olá amigos aqui de volta apresentando a vocês aí mais um conteúdo que o dia de hoje vamos dar continuidade pessoal a colação da fita de borda montagem daqueles porta papel higiênico porta toalha então fiquem aí comigo o processo hoje vai ser artesanal para colar aqui como a minha coladeira de bordo não cola em curva só cola em linha reta aqui vou fazer a colagem daquele procedimento com a fita com a fita e cola fórmica então acompanha aí comigo fica aí até a conclusão total porque hoje sai pessoal hoje sai a montagem hoje a gente finaliza então tá aí a coladeira já tá aquecendo para colar aquelas partes retas que estão aqui tá bom pessoal para vocês ainda que não me conhece chegou aí no canal é de paraquedas de certa forma meu conteúdo tá agradando vocês pessoal meu nome é ilson abrindo mais um vídeo para vocês amigos para vocês que ainda não são inscritos no canal dá aquele voto de confiança para gente aí se inscreva é de graça compartilha deixe seu like isso aí seu comentário também é muito importante pessoal e não se esqueça pessoal tem um sininho de notificações são três sininhos vocês apertam de cima pessoal que ali vai estar ativando aí todas as notificações tudo que eu colocar novo no canal os vídeos novos vocês vão ficar por dentro de tudo tá beleza pessoal fique comigo aí até o final do vídeo um grande abraço a todos vocês viram aí né pessoal eu passei cola no mdf para fixar as fitas a fazer a colagem né processo de colagem artesanal e tô passando cola e nas peças tudo manualmente e porque as peças são em curvas então essas peças já fica mais difícil fazer lá na coladeira de borda que ela muito ajuda por mais profissional então essa é a forma prática que vocês aprendem e consegue tá utilizando na casa de vocês essa é a forma mais prática é a forma artesanal vamos assim dizer e na sequência aí pessoal eu vou tá colando né fixando as fitas aí naquela parte do mdf que eu passei cola isso facilita muito pessoal você está fazendo isso aí na marcenaria de vocês e na sequência já passo cola ali nas fitas também beleza pessoal acompanha comigo aí passo a passo e dando sequência aí pessoal eu tô colando as fitas e já fazendo o refilo que é colar as fitas e ajudar as sobras da fita né o processo de acabamento para poder logo na sequência aí a gente já tá dando início aí a montagem dessas peças o pessoal faz um gabarito aí para vocês facilita se estiver em mão aí um papelão se estiver em mão vocês fazem um gabarito eu fiz tá poder facilitar essa parte dessa furação que é um pouco chata demora um pouco aí vocês conseguem otimizar melhor o tempo de vocês aí tá beleza e agora é partir para a montagem aí pessoal como eu havia falado estou montando as peças iniciando pela fixação dos suportes suportes de cabide aí seja ele oval ou redondo que vocês conseguem na cidade de vocês interessante fixar antes pessoal porque depois de montado é bem mais complicado para vocês fazerem isso lembrando que eu já tinha feito um gabarito fiz as furações isso muito facilitou aconselho que vocês façam essa ideia na marcenaria de vocês também E aí 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 Pessoal olha aí as peças estão prontinhas que tem aqui já Sicherheit as pessoas que tem que fazer aqui 's e vocês estão gostando se estão gostando desse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês aí beleza deixa aí nos comentários pode deixar sugestões de vídeo também para vocês me ajudarem nessa caminhada aí eu possa trazendo coisas novas aí também isso aqui pessoal essas pecinhas isso vende na internet Só que lá você vê ela pronta E eu aqui Eu trago para você como fazer Para vocês fazerem aí Pode ser marceneiro já antigo Pode ser os que estão chegando agora Na profissão Quem não vive disso Mas só faz por hobby Está aí Deixa nos comentários o que vocês estão achando E o vídeo de hoje pessoal Vai ficando por aqui E eu quero agradecer a vocês aí Pelo empenho de estar me ajudando Acredito que a cada inscrito Que chega no canal Que se inscreva lá Que deixe seu like Seu comentário Pessoal é frutos É frutos desse trabalho aí Então eu fico aqui agradecido com vocês aí De coração mesmo E vamos continuar Vamos atingir mais público aí Beleza? Então está aqui meu grande agradecimento E meu forte abraço a todos vocês E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo